Parnaíba, vou pedir para o Franci ler, não tem nada a ver, mas eu vou pedir para o Franci ler a manchete do Marca Franci. Parnaíba News, doutor Hélio transborda de felicidade com pesquisa e responde Hilder, abre aspas, fofoca e besteira, fecha aspas. Ontem, Ananias, nós comentamos aqui no Jogo do Poder e também mostramos os dados da pesquisa Datamax, que foi realizada de 12 a 14 de novembro em Parnaíba e que mostra o pré-candidato MD Vista, doutor Hélio, em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de voto para a Prefeitura de Parnaíba com mais de 35% dos votos. Então, doutor Hélio comentou essa pesquisa e também respondeu a uma declaração que outro pré-candidato, que tem ligações com o Carnac, que apoia Rafael Fonteles, que é o Hilder Munção, deu ao Arimatéia Carvalho. O Hilder disse que o doutor Hélio, ele não conhece os bairros de Parnaíba. Tem a resposta do deputado estadual. É resultado de trabalho e dedicação que a Parnaíba sinaliza para uma gestão que dê segurança administrativa, que dê previsibilidade, que tenha experiência devida para cuidar bem do nosso povo. Então, fofoca, besteira, bobagem, isso não soma, isso não constrói. Nós queremos é falar sobre projetos importantes para o desenvolvimento da Parnaíba e para a melhoria da qualidade de vida do seu povo. Tá, então, ao mesmo tempo, a alegria pelo resultado da pesquisa de intenção de voto. Do outro lado, também, doutor Hélio, um pouquinho pistola por conta dessas declarações. Gostei da gentileza. Ana Nias, não é a primeira vez que se fala essa questão de conhecer, desconhecer bairros de Parnaíba. A própria Gracinha Mão Santa já chegou a sinalizar, não nomeando pré-candidatos, mas que alguns pré-candidatos precisariam de um GPS em Parnaíba. E o doutor Hélio, sinalizando que tem um grande conhecimento da cidade, ele que teve uma ampla votação no município na eleição passada. E tem também um cálculo, já ter sido candidato a prefeito de Parnaíba, ele enfrentou o Mão Santa na eleição passada. Então, isso também faz com que ele tenha um grande grau de conhecimento da população parnaíba. Agora, o Hilde apareceu com 12% na pesquisa. É um número considerável. E, diante dessas animosidades, não facilita não para o candidato do Mão Santa, que vai ter o apoio da máquina lá no município de Parnaíba, Consensivo. Facilita, Ana Nias. O Mão Santa ainda não definiu candidato, mas o que apareceu melhor posicionado na pesquisa foi o secretário de Finanças do município, que agora me fugiu o nome dele, o Gil Borges. Obrigado, João. Então, o Gil Borges foi o que apareceu mais bem posicionado. Só que ainda não é certeza. Há outros nomes, como o do próprio empresário Valdeci Cavalcante. Mas, tanto a aprovação de Rafael, quanto a de Mão Santa, em Parnaíba, são aprovações altas. E, sem dúvida alguma, serão os grandes cabos eleitorais da eleição municipal desse, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado do Piauí, e de muita importância também para a estratégia de 2026. Muito bem, de Parnaíba nós vamos já para Oeiras, mas antes, atenção, hein, de Seu Arco Verde, Porto Alegre, Parque Piauí, Morada do Sol e São Joaquim. As drogarias ferreiras têm os melhores preços da cidade. Todo sábado tem promoção de fraude infantil e adulto. Drogarias ferreiras, você conta também com o programa Vale Mais Saúde. Como é que funciona? O seu medicamento de uso contínuo sai com desconto de mais de 40%. E na compra de medicamentos de uso contínuo genérico, você leva três e paga dois. Tudo isso nas drogarias ferreira. Esquenta Black é nas drogarias ferreira. Confira nossas ofertas. Mami Poco Supersec Mega de R$ 61,89 por R$ 53,99. Desodorante aerossol Rixona de R$ 19,00.